Salve salve galera, estamos de volta aqui na continuação da luta contra Cronos e vamos continuar. Bom, ele conseguiu a pedra para fazer a arma de Hephaestus. Você adquiriu a pedra de Únfalos. Eu esqueci o que é que é isso. A maldição quiser que deu para ele. Eu vi a pedra de Únfalos e o teu covarde comentou. O covarde, a tua sua família. Eu vi a pedra de Únfalos. 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 Ah, era só outra vida. A minha é uma das melhores lutas, galera, que eu gosto aqui. Que crito luta aí. Cratus! Tu mandaste-me para a morte? Não, não. Tem calma, Cratus. Eu sabia que estavas à altura do desafio. Verás que eu precisava realmente da Pedra Onfalo. Se rápido, velhote. Uma arma como esta não pode ser apressada. Isto vai valer a espera. Uma bela arma como nenhuma outra. Uma bela arma como essa é uma das melhores lutas. Uma bela arma como essa é uma das melhores lutas. Que humeram-se! Eu vou traí-lo, meu irmão. Eu vou confundir. Minha vela Pandora! Imploro-te, poupa! Pandora! Perdoa-me! Chicote de nêmesis fabricado a partir da pedra de Únfalos pelo deus pedreiro Hephaestus. Meu irmão, já estava em minimum. Se inscreva, não conseguiu. Vou salvar aqui, rapidinho. Agora a Kratos tem o que ele precisa. Raiva de Nemesis. Dê choque em um inimigo e em todos os inimigos próximos com a explosão de energia. O chifote de Nemesis é teu, Kratos. Quem se atravessar no teu caminho, sentirá a sua picada eléctrica. Ok. 216 golpes. Um pouco de alavanca para poder puxar agora. Agora que eu descego. T Chegamos em mais um enigma Existo num caderno, numa comissão dos deuses Essa será a minha obra mais grandiosa Em troca de construir o local para proteger aquilo que Zeus tem mais precioso Ele prometeu me devolver aquilo que é mais precioso para mim Meu menino, Icaro Dédalo, dia 1 Icaro é, se eu não me engane, God of War 2 É o cara que Kratos toma a asa dele Essas asas que Kratos tem, estão no God of War 2 Tirou desse Icaro E esse Dédalo deve ser o pai dele E esse Néio Não tem cara, vamos A mais um enigma aqui E você está vendo, vai E você está vendo, vai Vai E você está vendo Você pode subir por uma corda criada ao disparar a balista. 3 óleo de górgona. 3 óleo de górgona. 3 óleo de górgona. 4 óleo de górgona. 1 óleo de górgona. Minotauro, vamos dar o ultimo upgrade ao punho Nemeiano, agora eu to no máximo, aumento de dano, fugido Nemeiano nível 3, ta no máximo, agora sim uma brincadeira. Parecendo um labirinto aqui né, então vamos ver aqui o que é para fazer. Não, ela de novo cara. Eu disse-te para te matar, eu disse-te para te matar no dia em que nasceste. Mas ele não concordou, o meu estúpido esposo teve pena. E agora vi o que forjaste. Olha para isto! Olha! Estou a morrer por tua causa! Está tudo a morrer por tua causa! O sol desapareceu! Os oceanos incluíam a terra! A doença infecta o que sobrou! Faço tudo o que posso para mantê-las vivas! Mas tu, o teu cruel assassino dos deuses causou tudo isto! Achas que este jardim não está protegido? A tua força brusa, a tua força brusa poderá ter superado Hércules! Mas a tua mente simples nunca achará a saída dele! Anseio para viver morrer aqui! morrer de feliz! Aparentemente a gente está no labirinto Bom galera, vou ficando por aqui Espero que vocês estejam curtindo Estamos chegando perto do final E deixem seu like aí Que está gostando aí de ver Essa gameplay Espero ter ajudado todo mundo E até a próxima Fui Fui